Sincero Responde, volume 17! Sincero Responde, volume 17, roda a vinheta! Então galera, esse daqui é o Sincero Responde, volume 17. Talvez seja o último Sincero Responde. Aqui, esse vídeo aqui a gente tá gravando, mas tá deixando de gaveta. Esse vídeo tá deixando de gaveta, eu não sei se quando eu postar esse vídeo hoje. Eu tô postando esse vídeo hoje, mas esse vídeo já tem alguns dias que eu faço uma gaveta, que Sincero Responde. E a Primeira Dama, não sei se ela tá aqui com o buchinho, mas esse vídeo agora pode ser que ela esteja no hospital ou já esteja com o menino aí ou não, né? Mas enfim, já como ela tá nas cenas dos últimos capítulos, perto de ter o bebê, esse vai ser o último Sincero Responde. Não sei se eu vou continuar, não sei se esse vai ser o último, foi um quadro bastante interessante, né, Primeira Dama? Então eu vou ver o feedback de vocês, se vocês querem que tenha ou não, mas... Vamos lá, Primeira Dama. Começa a responder quem foram os realizados aí desse último Sincero Responde. É, mas também qualquer coisa, se vocês fizeram, vocês dizem embaixo que ele continua sozinho, sem eu. Por enquanto, pra depois qualquer coisa eu voltar. Mas vocês vão responder aí, vão dizer, a gente vai ver. É, a gente vai ver. Vamos lá, Primeira Dama, a gente decide aí mais na frente, né? Isso mesmo. Vamos lá, o primeiro aí, que talvez seja o último ou não, né? Vamos lá. Mr. Pirim. Mr. Pirim? É. Só que era Curirim. Não é. Torcendo para ter visibilidade, essas reclamações. Eu estou indignado com a Sony. Tenho todos os players. É, ele tem todos os Playstation. PS1, 2, 3 e 4. Mr. Pirim, cara, é porque eu fiz um vídeo, pessoal, falando meu desabafo sobre o PS4. Aí me perguntaram, cara, faz um desabafo sobre o Xbox. Mas se o Xbox, eu não vou desabafar o quê, cara? O Xbox Live funciona bem. Eu não tenho nenhum problema. O que queijo do Xbox é como o YouTube, porque grava só 5 minutos. É, tem um, um, tem umas coisas assim que pra YouTube é complicado. É, grava 5 minutos, não faz transmissão direta. O Playstation isso é ótimo, você faz transmissão direta pro YouTube. Mas assim, como um jogador, a live não cai, tem mais promoções. O jogo é show, os jogos são show de bola. O Playstation, eu falei do Playstation, um desabafo. Muita gente tem deu errado, como se eu estivesse odiando o Playstation. Mas não é, primeiro não. Você vê que é a primeira dama ver. Às vezes eu chego aqui e não posso jogar. Aí vou lá pra sala jogar. Eu gosto de chegar à noite aqui e tá deitadinho aqui na minha cama jogando com a galera. Mas enfim. Foi um desabafo falando pra melhorar. Não, não sou aqui pra, ah, tomara que o Playstation se dê mal, ah, tomara, tomara que o Xbox se dê mal. Não. É bom, pessoal, a concorrência. Bota aí na cabeça que a concorrência é ótima, é ótima pra quem é consumidor, pessoal. Vocês acham que se tivesse só o Playstation ou só o Xbox, ia ser uma monopolização enorme dos consoles. Porque a Nintendo é um segmento, eu acho que é um segmento à parte. Aí, ó, eles iam fazer o que querem. Então é bem interessante mesmo fazer um desabafo, eles verem se tem um feedback ou não. Quem tem mais feedback de youtubers grandes. Mas enfim. Sempre é bom fazer um desabafo pra ver o que é que tem pra melhorar, não é isso? Só pra você, Mr. Pirim? Sim, eu só tô falando um pouquinho. O que eu vejo de Xbox de bom é o quê? Os jogos, com preço mais acessível. Dão muitos jogos que quando tem a live, né, amor? A gente tem... É, tem os jogos de retrocompatibilidade. Tanto, retrocompatibilidade. E também, é que mesmo jogos, a gente ganha muito jogo bom. Eu, no PS4, eu não vejo se você ganha tanto jogo bom. Os deus da guerra, podia ter... É, como eu tinha lindado, os deus da guerra e o deus da guerra. Eu acho errado isso. Eles baixam pra 20 reais, mas não dão de graça. Já o Xbox quer que o cliente, ou seja, a gente, goste deles. A Sony não faz isso, que já é um negativo. Isso e outras coisinhas, mas é bom o curso aí. Isso é bom ter os dois, porque tem a concorrente. Isso também só faz isso, Xbox, porque tem a concorrente da Sony. Aí um tem que ser melhor com o outro, sempre agrada. É a concorrência que ajuda, né? Ajuda a você pegar e eles brigando ali, tenta fazer... Eu quero fazer isso legal aqui, não, o Xbox vai fazer isso melhor pra ganhar os fãs. Agora a briga dessa época, agora poder e gráfico, o que é que eles fazem? O Xbox pegou, fez um console agora que vai vir agora já já, né? O Xbox Score com gráficos, aí o Playstation futuramente também, ó. Vai vir com... Aí vai ser essa guerra, essa guerra de melhorias. Mas é só... Em todos, tudo tem que ter concorrência. Tanto na linha, telefone, com o time, oi, claro, agora, viu. Precisa ter tudo concorrência. Isso. Lógico, supermercados, pra vocês sempre ter, pra mostrar. E a gente ganhar. É verdade. Só a gente consumidor que ganha com isso. Então a gente tem que incentivar a ter a concorrência. É verdade. Isso é pra tudo. Isso aí. E a próxima primeira vez agora. Diego Rodrigues. Diego Rodrigues. PC4 está aparecendo que tá com alguma carta na manga. Sony não é trouxa, não. Xbox já tem o seu escópio, mas ninguém sabe realmente o poder dele. Pode ser fodástico ou pode ser... Acho que vai ser fodástico. E aí? Vem a Sony e lança o PS4 pro edição ultra mega power foda. Só que não. Falei. Vamos ver alguns... Vamos ver, aguardar para ver. Vamos ver, aguardar para ver. Travou primeiro. Travei, travei. Trava a língua. Tem umas coisas aqui que é trava a língua, né? É verdade, cara. Como eu tinha falado na anterior. Você pode pegar, faz um Xbox Scorpion. Aí o Playstation vai pegar e faz outro console. Eles sempre vão querer melhorar, né? E ele disse. A Sony não é boba. Ela tá em primeiro lugar há muito tempo. Ela vai tá com a carta... Eu creio que ela tem uma carta na manga mesmo pra tentar resolver isso, né? Dá uma contornada nisso aí. E vamos ver a cena dos próximos capítulos, porque esse 2017 promete pegar fogo. Roberto, eu acho que estão planejando aí um Xbox... Xbox não, um PS4, assim... Mas não é um PS4, é um PS5, alguma coisa. É um PS5 que não vai ser assim, não. É, só que não. Vai ficar meio brega, né? É, um PS. É um PS ali bem caprichado. É, tá bem suspeito. Vamos lá. Pell Games. Like, meu brother. Tamo junto. Paul Logan, Paul Logan, com voz de locutor. Brother também, youtuber. Paul Logan, um abraço pra você. Você é brother também, pessoal. Vou deixar aqui o link na descrição do canal do Paul Logan. Ele faz várias transmissões. Show de bola. Joga FIFA. Mita muito no FIFA. Um salve. Próximo. Micael. Sua cômoda é igual a minha do meu quarto. É nóis. Tá aqui a cômoda, galera. Repara mesmo. Foi um vídeo que eu fiz. Falando do cenário aí, do meu setup gamer. E ele viu, né? Eu mostrei um pouquinho aqui, pessoal. Vocês que não viram o setup gamer, que é o que a primeira dama que a gente criou, né? A patela, né? Uhum. Pois é, Micael. É, foi, né? Ele viu no vídeo, né, do setup. O setup, pessoal. Quem não viu ainda o vídeo do setup gamer, pode dar uma olhada aí. Tem um link na descrição do... Postrei, né? O nosso setup 2017, não foi? A gente criou um setupzinho novo, com a cadeira gamer aqui, com a... Essa aqui é a primeira dama que fez, o Flash, aqui o Homem de Ferro, a Estrela da Morte, o Kratos ali também. Como foi que a gente fez o quadro do Kratos, economizando bastante dinheiro. E aí, espero que vocês tenham gostado. Salve. Próximo, primeiro. Mano Charuto. Mano Charuto. Foi Mano Charuto. É. Júnior, por favor, me aceita na PSN. Já aceitei, cara. Mas vou deixar aqui na descrição aqui, aqui embaixo, bem aqui assim, onde tá meu dedo aqui agora. Onde tá esse dedo aqui agora, vocês tão vendo aqui, ó. Esse daqui sempre é do Xbox e PS4. É a mesma gametag. Salve. Lincoln Augusto. Salve, Lincoln. Filme Raguan tá irado. Cara, show de bola. Star Wars, Rogue One, show de bola. Eu fiz um vídeo falando sobre. Não deu muita visualização, mas eu gosto aqui. A Kula tá falando de filme. Falei. Show de bola. Salve, Lincoln. Salve, galera que curte Star Wars. Abraço. Adorei o final, viu? O final. Show de bola. Totalmente diferente. Adorei o final. Show de bola. Eles e elas. Show. Não sabia que você é de Fortaleza. Brasileiro, fortalezense, cearense, cabra da peste. Nordestino. Um salve pra toda a galera nordestina de nosso país. Um abraço. Nascido para jogar. Massa. Agora, depois, faz um vídeo falando o uso da cadeira DT3. DT3. Isso. O seu falaco só chamava DT3, né? É. DT3. Também. DT3. É isso. Eu até tinha falado anteriormente. Um sincero responde anterior. PC. Da locadora da Durambanda. Nascido para jogar. Também é youtuber. Um salve pra você, galera. Se vocês dão uma conferida no canal dele também. Então. Cadeira não tá aqui porque a primeira dama, os dois, não cabe se tiver a cadeira. Mas, enfim. Vocês dêem uma olhada no box da cadeira gamer. E eu vou fazer um review daqui seis meses. Ver se vale a pena. Mas, até o momento, tá show de bola, né, primeira dama? Tá ótimo. Valeu, PC. Lucas. Por que você não faz um sorteio de um Xbox 360 e de um PS3 de qualquer um console para os seus fãs com sorteio? Cara, infelizmente, não ganhei na Mega Sena da Virada, né? Pois é. É porque as pessoas pensam que a gente que tem canal no YouTube, pensa que a gente é rico. Cara, eu não sou rico, infelizmente. Mas, se um dia isso ocorrer, quem sabe, eu não sorteio em PS3, Xbox One, Nintendo Wii, Wii U, PS4 Pro, Xbox One, Scorpion e vice-versa, né? Ganhando bem na Mega Sena, dá para sortear. Não dá, meu filho. É, dá. Mas, infelizmente, nem um zangado sorteia, Próvis. Diga-se lá, gente, né? Um salve para você. Vai dar certo, Próvis, seu videogame. Silas. Vai lá, falha? Silas. Silas? É. Queria deixar meus parabéns pela imparcialidade. Já estava ficando triste, pensando que não existia mais isso. Falou só a verdade. Mas tem umas que ficam defendendo um ou outro, sem pensar em si próprios. Somos clientes, temos que exigir o melhor. Somos clientes. Clientes. É, cara. É porque, como eu disse, não é nem aquela história de ficar em cima do muro. Não é. É porque eu sou um dono de Xbox, sou um dono de Playstation, sou um dono de Nintendo. Não é o primeiro exemplo. A gente tem um Nintendo. É um Nintendo Wii, mas é um Nintendo. A gente não... Como é que eu posso dizer para vocês? Não adianta eu ficar tapando o sol com a peneira, com a PSN que cai direto. Eu não posso ficar tapando o sol com a peneira, com as coisas do Xbox que não dão certo. Eles deixam a gente na mão, a gente triste aqui. Porque não tem mais jogo Kinect. Não tem. Muito pouco Kinect. Muito pouco. Tem o Just Dance com o Kinect, mas ele agora já pode jogar até com o celular, né, Pedro? Então. Mas tem curado. É. Se tem dançado aqui, posso pegar na minha mão, posso quebrar meu celular. Eu acho... É verdade. Não dá não. Para mim, não gosto de ter um disco não. Pois é, o seguinte. É como eu digo. Se uma coisa não está dando lucro, eles acabam. Simples assim. Se o Kinect não está dando lucro, eles acabam. Não importa se eu gosto, se a primeira dama gosta, se meu amigo Marcelo gosta, que ele deve estar assistindo esse vídeo agora, que ele gosta também de jogar Kinect com a esposa. Não importa. Não está dando lucro. A grande maioria não compra. Então acabou. Vai acontecer esse 4 Plus VR também, se não tiver muitas vendas. Simples assim. Entendeu? Eles querem acertar, eles vendem. Se der lucro, beleza. Se não der. Salve. Marcos. Caraca, curti o canal. Parabéns. Valeu, cara. Muito obrigado. É muito gratificante, né? Primeiro, né? A gente faz um canal, a gente faz uns vídeos. A gente... No dia desses, a gente estava com 100 inscritos. Hoje está com mais de 2 mil. É muito gratificante, cara. Um salve para você e continue acompanhando o canal. Caio Sampaio. Ganhou mais um inscrito. Pô, Caio. Valeu. Mais um aí. Para a turma sincera, né, galera? Um abraço para você, cara. Continue vindo os vídeos. Tem vários vídeos legais aqui, né? Um box da brincadeira gamer, um box da Xbox One, PS4 e outros vídeos show de bola. Um salve para você. Agora, acabou. O último, por enquanto, comigo. Pode ser que continue, porque eu falei mais cedo. Continue com ele. Mas aí, valeu. Foi muito bom. Esse um ano, participando do canal aqui. Por favor. Pois é, pessoal. A gente está vendo aí se vai continuar ou não, né? Porque não tem graça para a Primeira Dama. Não sei se vai continuar ou não. Mas, enfim... Até agora, é o último Sincero Responde. Primeira Dama, acho que nesse exato momento aqui que esse vídeo está sendo postado, pode estar no hospital. Você pode estar agora, nesse exato momento que ele está assistindo no hospital. Pode estar cuidando do bebê. Ou pode estar aqui em casa, me esperando, né? O menino nascer. Mas, enfim... Como você disse no dia, a gente é uma agradecendo. Esse quadro é bastante legal. Pessoal, a gente sempre tenta responder os comentários da galera. E é um canal pequeno, simples, né? Primeira Dama, mas a gente faz com prazer. A gente tem um vídeo. O YouTube. A gente trabalha. Eu trabalho. Ganho meu dinheiro. Primeira Dama, trabalho. Ganho meu dinheiro dela. A gente agora tem um comédãozinho de rapadura. O Arthur. E a gente faz um canal porque pra mim é um hobby. Eu poderia... Esse exato momento agora que eu estou gravando o vídeo. Aqui é uma gaveta. Não vou postar agora, mas daqui uns dias. Então, nesse exato momento que vocês estão assistindo. É quase duas horas da manhã. Mas é prazeroso. Eu podia estar dormindo, que amanhã eu vou trabalhar. Eu podia estar jogando videogame. Mas não, eu faço porque é gratificante. Eu gosto. E essa galera aí, mais novinha, que pensa que vai ficar rico. Vai ser um IDC, um Lunes. Isso daí é pra poucos, pessoal. Isso é pra muito pouco. O YouTube aqui e ali inventa uma forma de dificultar você ganhar um dinheirinho. Mas, enfim, pessoal. Tente se divertir. Um salve pra todos vocês. Primeira Dama vai ficando em off por algum tempo. Sabe-se lá se é o último do ano ou não. O ano está começando agora. Mas, enfim, não é Primeira Dama. É. Valeu. Bate. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.